Essa série de vídeos foi postada originalmente no Facebook no ano de 2017, mas como os temas continuam sendo relevantes e muita gente ainda não viu, eu resolvi repostá-la. Então inscreva-se no canal e clique no sininho para receber notificações e acompanhar mais essa série. Vamos ao vídeo. Ontem eu postei uma imagem com uma frase, hoje eu quero desenvolver um pouquinho mais o assunto. Familiarize com a técnica o suficiente para não ter que pensar nela na hora de aplicá-la. Isso eu aprendi com umas fitas cassete que o Michel Perrier, que era um guitarrista maravilhoso francês que morava aqui no Brasil, não sei se ainda mora, ele me passou umas fitas de canto e aí tinha uns exercícios, uns vocalizes, essas coisas, e no final a professora falava, não tente aplicar as técnicas para a sua forma de cantar ainda. As coisas vão tomar o seu lugar naturalmente, não pense na técnica na hora de cantar. A técnica você pensa na hora de estudar, na hora de cantar você canta, entendeu? E naturalmente as coisas vêm para o lugar. Isso para mim se aplica a qualquer situação. Quando você vai mixar, por exemplo, quando eu vou mixar eu não estou pensando em que frequência que eu estou trabalhando, em que razão de compressão, não estou pensando nela disso. Isso simplesmente acontece, porque esses conceitos todos já estão arraigados. Eu já estudei bastante a respeito disso, já treinei bastante isso. A hora de mixar é a hora de mixar. Então eu simplesmente deixo fluir. É meio complicado de explicar isso para as pessoas, porque as pessoas têm uma ligação. Eu sou um cara muito cerebral, eu tenho uma ligação muito cerebral com as coisas, mas ao mesmo tempo eu sei a hora de relaxar, entendeu? Como contrabaixista também, para mim o melhor momento é quando eu não estou pensando no que eu estou tocando. Quando eu simplesmente estou tocando. E isso acontece muito, entendeu? Principalmente em músicas que eu estou muito habituado, as mãos vão e você está vendo o que está acontecendo, você está prestando atenção no que o baterista está fazendo, na reação do público, entendeu? Alguém que derrubou um copo ali na frente, você continua tocando e está tudo acontecendo, tudo numa boa, porque você não está pensando na técnica. A técnica já é parte de você e você simplesmente está tocando, entendeu? Isso acontece com canto, isso acontece com instrumentos, isso acontece com mixagem, com masterização, com tudo. Não que você não tenha momentos que você vai e volta, você, opa, técnica, voltei, técnica, voltei. Mas assim, quanto mais você estudar, quanto mais você dominar a técnica, menos você pensa na hora de executar e melhor é o seu resultado e mais divertido é o processo. É isso que eu queria falar por hoje. A gente se vê em breve. Cia! Agora eu quero te dar um presente. Baixe o meu ebook gratuito 5 Dicas para Produzir Sua Música em Casa. Eu vou deixar um link em algum lugar por aqui. Esse ebook vai te ajudar a tirar da gaveta aquele projeto que faz tempo que você quer lançar e que você não termina nunca. Também quero te fazer um convite. Está vendo esses nomes aqui do lado? São os membros do Clube do Anhaia. O Clube do Anhaia é uma forma de você apoiar esse meu canal com uma quantia mensal e em troca disso você recebe vários cursos sobre tradução musical, mixagem, equalização, compressão. Essa lista de cursos está crescendo cada vez mais. Vou deixar um link na descrição para você também fazer parte desse clube. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like e deixe nos comentários que parte do vídeo que você achou mais relevante. Aproveite para deixar sugestões de novos temas para novos vídeos. E também compartilhe com seus amigos, porque eu sei que eu estou passando informações aqui que podem ser relevantes para músicos, para quem grava sua música em casa, para quem já trabalha profissionalmente com produção musical. Enfim, pode ajudar muita gente. A gente se vê em breve. Valeu!